Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Graças a Deus por sua bondade infinita e por seu amor incomparável. Eu tenho a grata satisfação de neste momento saudar a todos vocês com a bendita, graciosa e preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Eu hei de entoar a primeira e a última, ou seja, a primeira e a quarta estrofe do hino 118 de nossa harpa cristã, face a face. Mas antes eu quero deixar pelo menos um versículo na palavra de Deus registrado na primeira epístola de Apóstolo João, capítulo 3 e versículo 2 que diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Glória a Deus. Na presença está de Cristo, em sua glória que será, lá no céu em pleno gozo, minha alma liberta, ouverá. Faça, faça, espero vê-lo no além do céu de luz. Faça, faça, em plena glória rei de ver o meu Jesus. Face a face, qual o glorioso Há de ser ou existir Vendo o rosto de quem veio Nossas almas é de mim Face a face, espero vê-lo No além do céu de luz Face a face em plena glória Reino e vê o meu Jesus Amém? Se você gostou, dê um like abaixo, aperta no joinha, não é isso? Dê um like, você pode também compartilhar com todos os seus contatos Escreva também alguns comentários abaixo, seu ponto de vista, se você gostou ou não Em palavras ou então você pode dar o like E se você observar que você ainda não é inscrito nesse canal Inscreva-se também nesse canal, tá certo? E vamos propagar, vamos difundir e divulgar Que um dia aqueles que recebem a Cristo como Salvador Hão de vê-lo face a face, assim como ele é Amém? Até o próximo vídeo